Música 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 Olha a Eve Olha a Eve Olha a Eve Olha a Eve A Eve, andando de carro com a vovó pela primeira vez Música Música É a Eva que gosta do Guanabara e vem? É a Eva que gosta daquela música? Pega o Guanabara e vem É o Manu Poxa, que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa, hein? Que brincadeira é essa, hein? Que brincadeira é essa, hein? Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa? Fecha aí, fecha aí Vai fechar? É a fumaça É a fumaça Fecha aí a luz, não é? Se tu passar rápido Na sequência do Paint Passou rápido Dá um azul Eu acho que vai sempre Marlena com uma cara hoje Tá O Rocha é feio Você tem que pegar o seu remédio? Pegou o Taranás Gama Hoje? Era uma zona de Chicoalândia Vai mesmo? Pegou o Taranás Gama É Foi 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 Fiança Ele tá na cara Tá O Orlando deu Semana a lua cheia Tá É O Nó É É É É É É É É Aí Até A E É Tem Só pode pegar gonzalo Mas também tem cada tilápia É dois metros Eu tô a tilápia Tira a mão da venda Tira a mão da venda É a Evelyn É a venda É a venda É a venda A voz engrossou Mas o piseiro é mais emantelado ainda Chama o Wesley C.D. Bora galeguinho do filho Treme, treme Tá com nós é de confusão, papai Chama Vai, 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 vai Vai, vai Vem ver ela pro motel Vem ver ela pro motel Vem me todas e fiquem vivos Depois tudo aconteceu Dentro do banheiro Escuta como foi, viu Chama o Wesley Eu também é banheiro Vem me todas e fiquem vivos Vem me todas e fiquem eu Pegava no cabelo dela Chamava a gente jojona E fez que ela toma Se encoste ela toma Se encoste ela toma Toma, toma, toma Eu também não sei quem eu